Igreja de São José Igreja de São José Igreja de Católico Vamos dar o paroquial do lado Vamos dobrar para a direita Olha, tem uma casa aqui Datada de 1918 Eu gosto de ver essas casas antigas 1910, olha aqui Casa antiga aqui Essa aqui não tem Uma coisa mais linda Olha aqui Está bem bonitinha Nós vamos ali no Engenho, não é? Olha no Engenho em Santo Antônio Engenho em Santo Antônio Eu acho que Olha só que linda Essas grades O dia está nublado hoje, gente Por causa da fumaça, gente Aqui, olha Aqui, olha Aqui é o antigo Antigo Engenho em Santo Antônio Um bar do Ribeiro Aqui a cidade se criou em torno desse engenho aqui 1954 1954 Tá lá A data, olha Olha o meu braço Senhor Olha lá 1954 João Carlos trabalhou aqui, olha Engenho em Santo Antônio Engenho em Santo Antônio Esse prédio aqui é de 1954 Enquanto que esse prédio aqui, olha É 1946 Aqui foi o primeiro supermercado que teve na Barra do Ribeiro Foi aqui, olha Chamava-se Supermesa Supermercado que teve aqui, olha Aqui o Engenho, isso aí é muito grande Foi muito grande Tá caindo tudo quase Ah, é E aqui era pro Pro lado da beira do rio Bem nesse canto que tinha a balança Onde pesava os caminhões aqui Nesse quadro que era a balança Como é que é? O caminhão chegava por aqui? No rio dali, olha Estava aqui, pesava pra descarregar Já tinha o secador Eu pergunto porque eu não vim Eu não vim aqui Então, que era o serviço do João Carlos trabalhava aí, né Então Então agora eu vou meio Narrar pra vocês aqui Aqui era o Engenho Santo Antônio Do Grupo Garcias Aqui foi o primeiro supermercado que teve na Barra do Ribeiro Chamava-se Supermesa Olha o prédiozinho antigo Aqui tinha mais uns prédios Onde tinha uma casa de moradia Mas já foi demolido Aqui era a porta principal Onde entrava os caminhões pra descarregar Criou o mato dentro Vou mostrar um pouquinho ali dentro Arrombaram a porta aqui Que tava fechada Vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui era tudo galpão fechado Com telhado Vou mostrar só Olha aí, caiu tudo O ponto que chegou Lá tá o letreiro lá em cima Não sei se vai dar pra ver Engenho Santo Antônio Lá em cima Agora a prefeitura Revitalizou isso aqui E fez esse calçamento Aqui era uma rua Vinha até o fim ali Era uma rua só Ali ó Eza, quer dizer Engenho Santo Antônio Isso aqui era o tipo Onde tinha as costuras De sacaria Porque naquele tempo Era tudo em saco De estopa Que chamava, né Então era tudo em saco Então aqui que era Tinha as mulheres Que costuravam o saco Reemendavam Não era nada Granel Aquele tempo Tudo aqui tinha Aqui onde já ficava Secadores Agora não tem mais nada Dentro Agora Revitalizado Ficou bonitinho Aqui Ficou arrumadinho Isso que tava abandonado E a cidade Aqui ó Aqui ó Tinha os trapichos Que chamavam Que vinha as barcas Porque esse engenho aqui Foi um dos primeiros Pioneiros no Rio Grande do Sul Sabe Foi um dos primeiros engenhos Que secavam arroz No Rio Grande do Sul Então aqui vinha Então aqui vinha a barca De tudo São José do Norte Bujuru De tudo que é lado E descarregava as barcas Que de arroz vinham Ali onde é os trapichos velhos Onde tem os pau ainda cravados Isso aqui era tudo Trapichos velhos que tinham Aqui é a orla Da Barra do Ribeiro Um lugar muito bonito Muito agradável Aqui é o Rio Guaíba Aí ó E essa Parece uma neblina Que vocês estão vendo aí Não é neblina não Isso aí é a fumaça Vindo do Norte do país Ó como era grande esse engenho Aí ó Olha lá O Rio Guaíba Lá no fundo Tem uma prainha Lá no fundo Tem uma prainha Deu pra ver? Aqui ó Aqui dentro Ainda existe uma máquina Que é uma caldeira Que ela A casca do arroz Que Que gerava essa caldeira E essa caldeira Ela fornecia Energia Pra cidade Entendeu? Essa energia Era fornecida Pra cidade Aí o que iluminava a cidade Era a energia Dessa caldeira Aqui Essa caldeira É com mais linda Pena que não Tava visitação Ela veio da Alemanha João Carlos O que que aqueles dutos lá? Aqueles dutos É de poeira Da casca Que era uns canos de chapa Que tem lá em cima Que o André perguntou É uns dutos De que a casca Ia lá pra dentro Pra queimar na caldeira Caldeira aí dentro E lá saiu o vapor Da caldeira Naquele chaminé grande lá Isso aí eu digo Vocês com certeza Que eu conheci Muito bem Isso aí Eu trabalhei Dentro Eu fazia manutenção Aí dentro Aqui um trapiche Que tem Fizeram Não é um Bir Um negócio Ficou muito show Aqui dá pra ver Melhor a barra A orla da Barra do Ribeiro Cidadezinha pequena Mas muito gostosa Quem puder passar por aqui Eu recomendo Aqui lá tinha outros engenhos Lá no tal chaminé E lá ao fundo Tem outra prainha Que se chama Praia da Picada Aqui Visto Dentro do rio O engenho Santo Antônio Não sei se vai dar Pra ver direitinho Em cima ali Tem o dizer Engenho Santo Antônio Olha o chaminézão Aí É alto Chaminé E aqui fica Outra praia Fica as praias Aqui Recanto das mulatas O nome dessa praia Então é isso aí Meus amigos Temos Mostrado pra vocês O engenho Santo Antônio Ficou Muito top Essa revitalização Que fizeram aí Agora eu consegui dizer A palavra revitalização Direito É que a língua Não dobra André já está Admirando ali Uma Uma parede De São Bambaia Que se criou ali O tempo A natureza Vai se apropriando Das coisas Olha ali A parede De São Bambaia Lá em cima Tem uma figueira Vê como é que pode Ali tem outra Grudada na parede Só que as paredes Aí tem quase Cinquenta centímetros De grossura Eu nunca vi É um troço Muito antigo Fazer outra TV Olha lá A grossura Dessa parede Tudo tijolo Maciço Que chama Olha a grossura Dessa parede É cinquenta centímetros Maior paredão Então meu amigo Aqui é o canal Andarengo Peço para vocês Se inscrevam Nos ajude A ficar mais forte Compartilhe Deixe o like Que é muito importante Para o Youtube Reconhecer Que vocês estão gostando Dos nossos vídeos E isso nos dá Mais força Para nós E desde já Eu agradeço E tchau Bom dia Andarengos Bom dia Como está a senhora Dona Andréia Hoje nós estamos Aqui na Barra do Ribeiro Na cidade de Barra do Ribeiro No Rio Grande do Sul No engenho Santo Antônio Queremos fazer uma filmagem Mostrar o engenho Aqui para vocês Esse engenho É bem mais velho Que eu A cidade se criou Em torno desse engenho Hoje O engenho Mudou-se lá Para o interior Mas A antiguidade Dos prédios Estão aqui Para vocês veram E aqui A prefeitura Está revitalizando O que Ia Ou vai fazer Acho que o catamarã Né João Carlos É o catamarã Parece que vai vir Encostar A gente Porto Alegre Para cá Entendeu Vai ficar bom aqui Isso Porque aí nós vamos ter um catamarã Em Guaíba E um catamarã Em Barra do Ribeiro Isso Vai ficar ótimo Vai ficar ótimo Porque leva cerca de que? Para chegar em Porto Alegre De ônibus Acho que vai levar uma hora Uma hora e pouca Pois é Enquanto que de catamarã Vai ser aqui A chegada e a saída Acredito que 45 minutos Eu acho que menos É Mais ou menos É Mais ou menos Isso daí Então leva muito mais de ônibus O ônibus é uma hora e meia Duas horas É Então é muito mais Um dia mais Espero que façam Porque já foi revitalizado aqui Para fazer essa entrada do catamarã Né O porto do catamarã Então Deixamos vocês aqui Com um abraço De Andarengo João e Andréia Se inscreva Compartilhe Isso aqui Tudo faz parte Do engenho Olha Essas casas aqui Essas casas É uma moradia Vocês veem Que tudo tem o mesmo traço Aqui Essa casa da frente Aqui Olha lá Era a carpintaria Aqui era a carpintaria Onde está esse mato Aqui agora Esse mato aqui Esse muro grande aqui Era uma cancha De futebol Salão De recriação Dos funcionários Mas olha Aqui era a cancha De funcionários Nessa casinha aqui Era o vestiário Um barzinho Dos funcionários Tive uma associação Dos funcionários Entendeu Tudo aqui Tudo aqui era Vem bem São canteiros Aqui já Outros galpão De Mas tudo era De mexer com arroz Era uma potência Muito grande O arroz Aqui no sul Aqui na Barra do Ribeiro Aí Foi terminando Continuando No nosso tour Aqui tem a fábrica De gaiteiros Do Renato Borghetti Aqui eles ensinam Desde A fabricação Até Tocar Gaita Gaita De botão Quem quer comprar Um castelo Olha o castelo Aí o castelinho Vai vender Que lindinho Barra do Ribeiro A cidadezinha Pacata Boa de viver Boa de morar Eu amo aqui também Gosto demais De Barra do Ribeiro Adoro Guaíba Mas gosto muito De Barra do Ribeiro Também Uma cidadezinha Que te acolhe Sabe Aqui o Esqueci o nome Ginásio Ginásio Gatinão É o Gatinão Gatinão Por Por O Seguinte O O Prefeito Que construiu Isso aí Muitos anos Atrás Se chamava José Alcibir Gatino Aí botaram O nome do ginásio Gatinão Agora não sei Por que Essa placa Não está lá Na frente Na BR Porque Andarengo Também é cultura Agora vamos passar aqui Antes do acampamento Parrupilha Como nós estamos na semana Parrupilha Nós vamos aqui Passar no nosso acampamento Aqui o piquete Os Caldilhos Onde fiz parte Da desinvernada Com os meus Dois filhos O Rafael E o João Marcelo Aqui o piquete Os Redomões E aqui Começa o acampamento Parrupilha Cada casinha Dessas aí É um piquete Ou seja Uma entidade Tradicionalista Caraca bonito Com arquibancado Com tudo agora Ali era A entrada Era a prefeitura Esse primeiro galpão Ah não Aqui que é a prefeitura Essa aqui É a prefeitura Então Eu não dava De carro dentro Bem vindos Andarengos Ao nosso acampamento Parrupilha De Barra do Ribeiro